Carnaval 2023 E ela fala que me ama Só quando tá na minha cama Um golpe é o sobrenome dela A Patricinha cola aqui na favela E ela gosta do ronco da minha brava Passando de rolete na quebrada Assim tá o toque Que hoje o pai tá chato E eu, que eu vou convocar Vai ter que obedecer Eu e você a sonhos A cada minuto tu vai querer Cara de safadinha Tá toda preparada E eu já tô aqui no ponto Esperando você vir da lua sentada E então Senta, senta, senta E ela gosta disso Senta, 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 senta Piana gosta disso E eu não quero compromisso, já deixei claro tudo isso E ela fala que me ama, só quando tá na minha cama Um golpe é o sobrenome dela, a patricinha coloca na favela E ela deixa do ronco da minha brava, passando de rolê aqui na quebrada Senta o toque, que hoje o pai tá de chato E eu, eu vou convocar, vai ter que obedecer Eu e você a sós a cada minuto, tu vai querer Cara de safadinha, tá toda preparada Eu já tô aqui no pós, esperando você vir da lua sentada Então, senta, 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 senta E ela deixa de sol Senta, 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 senta E ela deixa de sol Vai, Daniel Usa, GT da mídia Vareia do Marquinho E ela mexe de sol Vareia, PDD Senta, 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 senta Mais um live pra galera curtir Isso é só, balança, bebê, balança Tava mó tranquilão em casa Sem nada pra fazer Recebi uma mensagem preta Eu posso te ver, eu posso te ver Calma amor, calma baby Calma amor, calma baby Outro instante, bota a ponta, línguada em você Outro instante, bota a ponta, línguada em você Calma amor, calma baby Calma amor, calma baby Outro instante, bota a ponta, línguada em você Outro instante, bota a ponta, línguada em você E calma amor, calma baby Recebi uma mensagem preta Recebi uma mensagem preta, eu posso te ver Eu posso te ver, eu posso te ver Calma amor, calma baby Calma amor, calma baby Outro instante, bota a ponta, línguada em você Outro instante, bota a ponta, línguada em você E calma amor, calma baby E calma amor, calma baby Outro instante, bota a ponta, línguada em você Outro instante, bota a ponta, línguada em você Calma amor, calma baby Yeah nice Alô, paredão Maria Paredão Tio Padinha, Dona Oceira Alô, Caléo No bração, com sua alteração Fadeirinha Menino Gato Chama! 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 Isso é chama! 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 Eita carai! Oi! 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 Sim! Alô, Igor Motos Alô, Matheus Alô, Matheus Alô, Mangueirão De Jogama e toda turma Alô, Calvo Tec J-Penis, Smartphone Sim! No carro virou motel Eu e ela vai ao céu E tipo cena de novela No reverso tá sentadinha Tá louca, tá sua dinha Hoje é o dia dela Então vai Aceitando Continua aceitando 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 Sentando, continua sentando Sentando, continua sentando Vai, 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 vai Alô, GG Produções, troca os cachorros aí, Ceará, Mineiro Alô, Gou, Treme, Fundo, alô, Samuel Parejinha, César, Léa, Jax Pare, Nótre, Vida, Alô, Dali, Sul Rô do Pão, alô, Caio O carro virou motel, eu e ela vai ao céu E tipo cena de novela No reverso da sentadinha Tá louca a pessoa, dia E hoje é o dia dela Então vai Sentando, continua sentando Sentando, continua sentando Vai, vai, sentando Continua sentando Sentando, continua sentando Sentando, continua sentando Vai, 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 sentando Continua sentando Continua sentando Vai, 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 sentando Continua sentando Mas então, mulher, senta Segue no diagrama, roubação, seu oficial Alô, ônibus atremido, ó, seu magnata Varedinha, cabarela, bataludinha Segue Francis Isso é só, mãe Minha estrangeira Segue no diagrama, roubação, seu oficial Ela gosta do voo, voo, com mais atenção, vai Aí muda-se que pô, pãozão É, bolandão, fica maluco Eu vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu Ai meu Deus, que bobozão, ela rebola, eu fico maluco Eu vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu Vucu-vucu-vucu Eu vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu E eu vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu 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 O mundo do pão, alô, que é vida, a reta do rumo Pão, mião, MD, moto, pão, mião, desmonteiro, paredão de jubão Ai meu Deus, que bobozão, eu fico maluco Eu vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu Ai meu Deus, que bobozão, eu vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu Eu vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu Eu vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu Vucu-vucu-vucu-vucu-vucu-vucu Sim! Vou indo atrás dela e fazendo vucu-vucu E eu vou indo atrás e fazendo voo, voo pra cima Alô DJ Túlio Muniz, L.R. Iluminação, L.A. Locações, alô Júnior, alô Smith Atenção mulheres, especialmente pra vocês, em frente ao paredão Mas a mulher que tá solteira tá perdendo a linha R17 C10, Alisson C10, Leão da Mídia, Salsicha e Polícia Soma Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa Com a maquinha queimada, toda bem gostosa E eu fiquei muito louco vendo ela descer no chão Se juntando com essa amiga fazendo a maior pressão Atenção mulheres, em frente ao paredão Muitas solteiras, mulher, prepara o meu comando pra descer no chão Cubudão, 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 Cubudão E ela desce até o chão Cubudão, Cubudão, Cubudão E a morenia não para não Cubudão, 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 Cubudão E ela desce até o chão Caiu atualizações, Rafael da Mídia, Marcial de divulgações Falou Tiago, Flamengo na Autoclube Falou Alessandra paraíba Tudo, casa da Revoada, João Câmara, toda turma E a Arioca Fortes Ela veio toda lindinha, toda maravilhosa Com a maquinha queimada, toda bem gostosa E eu fiquei muito louco vendo ela descer no chão Se juntando com essa amiga fazendo a maior pressão Cubudão, Cubudão, vai, 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 vai Cubudão, Cubudão, Cubudão E ela desce até o chão Cubudão, Cubudão, vai, Cubudão Cubudão, Cubudão Ela não para, não para não Cubudão, cubudão, cubudão Desce, cubudão, desce, cubudão Desce, desce, desce Cubudão, cubudão, cubudão E a morenia não para não Vamos, 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 vamos Chima! Olha o que desigou, mena, mata os cabelos Olha o corpo, bebidas, olha o Ricardo Grilos Baldo Grilos, recorde as exibus Alô, Vinícius Rocha Sim! Cadê suas mulheres? O samba vai virar o novo mal e vai te pegar Bruno Cabeirão, conta bagaceira Sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal Agora eu tô solteiro e aqui vou pegar geral Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal E agora eu tô solteiro e aqui vou pegar geral Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal E agora eu tô solteiro e aqui vou pegar geral Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu sou o lobo mal, lobo mal, lobo mal, lobo mal Eu sou o lobo mal, 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 lobo Vale o pateta Sim Pra tocar nos baridões do RN Pra tocar em todas as vacas e raras do Brasil E eu que caí de cavalo é não te ter Morena, saudade de você Despeito a cachaça cujo eu vou viver Pro forró até alguém amanhecer Saudade da porra em meu coração E sem curto, sem banqueiro, não Como é que chama na volta? Sinto minha vida Saudade da bexiga Volta, volta pro teu partido Volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Volta, volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta Aí Que o bió que caí de cavalo é não te ter Morena, saudade de você Respeito a cachaça que hoje eu vou beber No fórum até o dia amanhecer Saudade da burra e meu coração E sem burro não tem vaqueiro não Como é que chama na volta? Sinto minha filha E saudade da mexica E volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta Volta, volta pro teu vaqueiro Volta pro teu moreno Volta, volta pro teu vaqueiro Amor, volta pro teu vaqueiro Isso é sua mãe, hashtag Guarda e ensina Isso é sua mãe